As pessoas usam muito gengibre sem saber o que isso faz com sua saúde. O gengibre é usado por pessoas em todo o mundo, mas o que realmente essa planta causa em nossa saúde? É isso que diremos no vídeo de hoje. O gengibre é uma raiz que contém várias propriedades medicinais e muitas das suas propriedades são respaldadas por estudo científico. O seu uso se espalhou pelo mundo, pelos benefícios saudáveis atribuídos a ela. Porém, muitas pessoas ainda não sabem que essa planta barata e fácil de se encontrar pode fazer com você. Hoje queremos compartilhar 5 benefícios importantes do gengibre para o nosso corpo e no final do vídeo mostraremos uma maneira muito simples de consumi-lo, que se trata de um chá medicinal. Aproveita e comenta de qual cidade você está falando, para que assim possa sempre receber em primeira mão os nossos vídeos e para que você tenha uma saúde bem melhor com as nossas dicas que passamos aqui. E vou aproveitar e lhe passar uma mensagem que está em Efésios 4,29. Diz o seguinte, Ou seja, pessoal, cuidado com as coisas negativas que falamos a nós mesmos e aos outros e que possamos falar apenas coisas positivas, tá? E agora eu vou dar continuidade à receita. Então vamos lá? Número 1. Melhora a circulação sanguínea. O gengibre contém magnésio e zinco, essenciais para melhorar a circulação sanguínea. O gengibre possui propriedades que diminuem os lípidos do sangue, ajudando a diminuir o colesterol ruim e prevenir doenças cardiovasculares. Mas, por outro lado, também é útil para reduzir febre e outros problemas excessivos da sudorose. Número 2. Ajuda a prevenir gripes e resfriado. O gengibre possui propriedades antivirais e pode agir contra os sintomas da gripe e resfriado. Essa raiz tem sido usada há séculos na Ásia para aliviar gripe e tosse com seu efeito anti-inflamatório. Número 3. Favorece a absorção de nutrientes e tivermos problemas de apetite. Poderemos mastigar um pouco de gengibre antes das refeições para estimulá-lo. E quando consumimos essa raiz, garantimos uma melhor absorção dos nutrientes essenciais do organismo e estimula a secreção do estômago e as enzimas pancreáticas. Número 4. Facilita a digestão. Além de melhorar a absorção de nutrientes no corpo, o gengibre também ajuda a aliviar a dor abdominal, que geralmente ocorre uma inflamação no estômago, além de prevenir e combater a constipação, reduzindo os gases intestinais e promovendo a melhor digestão. Número 5. Pode ser anticancerígena. É isso mesmo, pessoal. Várias pesquisas, incluindo estudos sobre suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, descobriram que essa raiz pode ter substância anticancerígena, capaz de retardar o crescimento de células cancerígenas no colo e na próstata. E como tirar proveito dos benefícios do gengibre? Existem muitas maneiras de consumir essa raiz e obter os seus benefícios, mas hoje mostraremos uma maneira muito simples e muito barata de consumi-la, que é um chá com os seguintes ingredientes. Gengibre e limão. Vamos precisar de uma pequena raiz de gengibre, um limão, um copo de água e uma colher de mel. E como preparar? Leve um copo de água numa panela até ferver. Fique o gengibre em pedaços pequenos. Adicione o gengibre na água da panela e você deixou para aquecer e deixe ferver por alguns minutinhos. Depois desliga o fogo e deixe descansar por alguns minutos. Depois coe imediatamente. Colocamos agora um suco de limão e uma colher de chá de mel e vamos misturar tudo muito bem. Recomendamos consumir esse remédio pela manhã. O chá de gengibre e limão também tratará outros benefícios à sua saúde, além dos que já mencionamos nesse vídeo. Lembre-se de que esse vídeo é para fins informativos. Então se você tiver alguma dúvida sobre o consumo de um remédio caseiro, consulte o seu médico. Embora essa planta ajude a tratar essas doenças, ela pode não ser adequada para algumas pessoas. E aí pessoal, gostou da dica de hoje? Se sim, comenta o que você achou e deixa um emoji de fruta aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir, fiquem todos com Deus e até a próxima.